Estamos de volta e agora eu recebo aqui no estúdio, ao vivo, para conversar Anderson Martins Cardoso, Coordenador Regional da Defesa Civil de Tubarão. Anderson, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco para trazer as informações da Defesa Civil para 2024, porque são informações, Anderson, importantes para a população do ponto de vista da prevenção e dos cuidados relacionados aos fenômenos climáticos e outras situações. Muito obrigado por estar aqui. Nós que agradecemos sempre as ordens, lembrando que a gente sempre trabalha aqui na nossa região, na questão desses desastres, a hídrica. Hoje a gente está passando por calor, calor intenso. E também tem que tomar cuidado, né, Anderson? Bastante, bastante. Coordenador Anderson, começando em 2024, né, a Defesa Civil, e não é diferente, e claro, um assunto que hoje em dia está muito em voga, que é a questão dos fenômenos climáticos, mudanças de clima e, às vezes, problemas relacionados a essas situações, né. E cada vez mais a questão da prevenção e do cuidado e do planejamento por parte da Defesa Civil é importante. E 2024 começa dessa forma, né, com planejamento e com aí uma rota de trabalho intensa. Exatamente. Planejamento é uma ação não estrutural colocada em projetos, em programas. E aí depois são ações estruturais que a gente, no decorrer de 2024, colocaremos em prática como simulados. Ação não estrutural, planos de contingência, atualizações. Ação estrutural, verificação de área de risco. Ação não estrutural, capacitação para os coordenadores municipais de proteção da Defesa Civil da nossa região. E também para os gestores da educação, para trabalhar a Defesa Civil na escola. Bem, são ações essas que vão, que serão tomadas e, de fato, serão colocadas em prática. Mas, primeiro, a gente tem que estudar muito, planejar muito, para que a gente consiga, de fato, alencar essas situações e colocar na prática o que a gente aprendeu no decorrer de 2023, agora já início de 2024. Condenador Anderson, vamos, então, pontuando. Primeiro, você falou em atividades relacionadas a planos de contingência e tal. O que que, na verdade, é isso? O plano de contingência são ações em que o gestor municipal coloca para que, em um possível acionamento ou identificação do fenômeno, ele possa já estar na mão dele que tipo de ação foi tomada no passado e que ele deve tomar no futuro. Então, aqui no município de Tubarão, na nossa região, sempre temos os problemas hídricos, com a questão de alagamentos, inundações, deslizamentos. E aí, essas ações são colocadas no papel, identificada as rotas de fuga, os pontos de encontro, os órgãos e setores que, de fato, poderão fazer diferença naquela ação. Então, são ações colocadas ou são informações colocadas no papel para que, no momento da ação, elas possam, ou os setores possam ser acionados para que a gente possa dar o atendimento o mais rápido possível para a população. Lembrando também que a gente tem que trabalhar com os simulados. Então, além do plano de contingência, que é uma ação não estrutural e em situações reais ou situações de fenômenos adversos que afetam a nossa região, a gente também tem que trabalhar com os simulados nas comunidades afetadas e também próximo a essas áreas. Relacionado, você falou também, na questão das escolas, né? Também é um projeto e é mais voltado para a prevenção, coordenador, esse trabalho com as escolas, com professores, com alunos? Exatamente. Mudança de cultura na percepção de risco, Marcos. A gente tem que trabalhar para que aquele garoto, aquela criança do sexto ao sétimo ano, quando ele estiver à nossa idade, ele tenha uma percepção diferenciada. Até porque, talvez, esse garoto ou essa garota, ela possa ser um gestor como a gente é. E a gente, a gestão já começa, não necessariamente ser um funcionário público ou privado, mas dentro da nossa casa. Então, ele vai ser o gestor, a mãe e o pai. E o que fazer nesses momentos? Então, o Defesa Civil na escola, em conjunto com os coordenadores municipais de proteção e defesa civil da nossa região, os demais que compõem os 295 municípios de Santa Catarina, eles estão sendo capacitados para que a gente consiga mudar essa percepção de risco. Essa é uma cultura do risco ou dos perigos. O que é risco, o que é perigo? E aí, com isso, a gente também está capacitando os gestores da educação, professores, diretores. Bem, em todos que fazem parte daquele ciclo educacional dentro do seu colégio, dentro do seu ambiente familiar ou próximo ao seu colégio. Porque, muitas das vezes, aquele colégio fica próximo a uma área de risco. E o que aquele garoto, o que aquele aluno, aquele gestor pode fazer ou deixar de fazer? Então, são ações não estruturais, que é o primeiro momento de estudar, capacitar, treinar, para depois, em uma situação real ou simulada, eles saberem o que fazer. Então, o Defesa Civil na escola, ele vem para fazer a mudança de cultura sobre a percepção de risco. Coordenador Anderson, nessa questão de educar as crianças, os adolescentes, relacionado a isso, não é muito incomum, principalmente em situações em que enfrentamos relacionado à tempestade, áreas de risco. A Defesa Civil, às vezes, tem dificuldade com algum outro morador que não quer sair da sua residência por conta do apego. Mas, naquele momento, é preciso, devido ao perigo. Isso também, esse trabalho com as crianças, também é para que o adolescente e a criança entenda que ele tem que compreender esse trabalho e esse chamamento? Exatamente. E vou além. Não só no entendimento, mas o chamamento, a provocação, a sensibilidade. Porque nós, adultos, a gente tem hábitos e comportamentos. Então, muitas das vezes, a gente tem uma visão de túnel e não enxerga aquilo que talvez possa ser um potencial ofensivo. E aí, a criança chega para você, ou seu filho, ou sua filha, Pai, por que a gente vai ter que entrar nessa área onde está alagado? Pai, por que a gente tem que percorrer esse local onde tem um desamento? Pai, por que nós estamos embaixo de uma árvore onde tem ventos ou tempestades de raios? Pai, e ele indaga, ele pergunta. Aí, o pai com a sensibilidade que tem, ou a mãe com a sensibilidade que tem, Poxa, ele está certo. Então, a cobrança, por isso essa mudança de cultura na percepção de risco. Nós, adultos, temos esse problema de enxergar em algumas situações. E a criança, ela já vem encadenciada, ela já vem instruída, ela já vem treinada dentro do programa de defesa civil na escola para que ela tenha esse feeling, essa sensibilidade. E aí, com isso, vem a cobrança. A cobrança no bom sentido. Poxa, eu fui cobrado por uma criança. E aí, ele se toca, ele se sente. De fato, ela tem razão. Não devo percorrer. Colocando numa situação coloquial, é uma situação do cinto de segurança. Poxa, você ser cobrado para você colocar uma coisa que lhe protege. Então, dentro da defesa, essa criança que está sendo moldada no programa de defesa civil na escola, ela vai levar isso para casa, porque o aprendizado que ela tem ali não se restringe somente a uma sala de aula ou lá no colégio onde ela estuda, mas para a sua comunidade e para a sua família. Então, é uma mudança, novamente, na questão da percepção de risco, é uma mudança da cultura e a sensibilidade que essas crianças, esses adolescentes têm nesse momento e a semente que nós estamos plantando para o futuro. Relacionado a 2023, coordenador Anderson, deu muito trabalho, né? 2023 relacionado aí aos fenômenos climáticos, a questão do El Ninho, enfim. De fato, 2023 para a defesa civil foi um ano desafiador? Então, eu não cito só somente 2023, mas 2022, que a gente teve ainda resquícios de 2022, que ainda depois potencializou-se em 2023. Nós temos ainda, há o trabalho, deve-se ter o trabalho, a sensibilidade, verificação dessas áreas de risco. Muitas das vezes, essas áreas, elas aumentaram a elevação do grau dela. Então, é importante que o coordenador tenha essa sensibilidade da verificação. E caso o seu coordenador não passe ou não tenha ido no seu local, nessa área considerada de risco, provoque ele, chame, faça o chamamento. E não só a defesa civil, mas o governo ou a polícia militar, para que a gente possa verificar se ela evoluiu ou não. Mas sim, esses eventos de 2023, eles foram bastante significativos, refletem ainda em 2024, por isso esse aprendizado, por isso essa mudança comportamental do ser humano, nós pessoas, porque é fácil a gente começar a trabalhar a criança e quando ele se tornar adulto, ele ter essa sensibilidade, essa mudança de cultura. Quando a gente já tem um hábito ou um comportamento errado, a gente continua tendo até ter algum problema. Aí a gente é sensibilizado. Mas, em 2023, tivemos vários problemas, temos vários reflexos ainda. O El Ninho está aí ainda, nesse momento, apesar de ser um pouco mais fraco, mas está. Nós temos essas tempestades, finais de estágio, provocando em alguns lugares, em Santa Catarina, problemas. Então, a importância é se manter informado, para que a gente consiga mitigar, diminuir os impactos e, de fato, não temos nenhum tipo de problema. E esse problema é não virarmos estatística. Coordenador Anderson, em termos de estrutura, a Defesa Civil vem há anos, os governos, e por conta dessas ações climáticas cada vez mais fortes, a Defesa Civil vem se equipando em vários sentidos. Hoje, precisa, de fato, de uma estrutura para que se possa ter um trabalho mais célebre, mais ágil, para poder realmente ter efetividade nas ações. Muito bem colocada a questão da estruturação. É uma das lidas que a gente tem, ou dos compromissos que a gente tem diariamente. A estruturação das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil, auxílio a essa coordenação, e a importância da continuidade do trabalho. A gente tem vários coordenadores, muitas vezes ele entra naquele município e fica alguns meses, talvez até ano, e depois ele sai para algum tipo de atividade dele própria ou por solicitação do gestor municipal. E aí a gente começa um trabalho de do zero, novamente, até para aquele coordenador municipal se capacite. Mas a palavra-chave é estruturação para dar a continuidade aos trabalhos da proteção e defesa civil nos nossos municípios. E aí, essa questão de estruturação não é somente uma capacitação. É importante? É. Mas ele tem que ter algum tipo mais de condução, veículos próprios, uma sala própria para ele, para que ele possa, de fato, atender aquela população que estarem lhe clamando, estarem solicitando. E, de fato, ter uma identidade dentro do seu município. Essa questão de identidade em Tubarão é bem, é bem da defesa civil nos últimos anos, é bem marcante até por conta, tanto do trabalho que é feito e também da estrutura, né, coordenador? Tem uma estrutura aí excepcional que atende toda a região, né? Exato. Aí eu dou os parabéns aqui à gestão municipal de Tubarão, que modificou e colocou agora como Secretaria de Proteção da Defesa Civil de Tubarão, o Diego, e os demais atores que trabalham com ele, o Daniel, o Ramon, o Arthur, são pessoas que são bastante vividas com a sua experiência, sua expertise e que têm total comprometimento com as ações. Não colocando que os demais municípios não tenham, estou colocando como cidade de polo, como deve ser seguido, um exemplo a ser seguido, para que ele tenha uma estrutura própria, que tenha recursos próprios, para que ele possa fazer a gestão e identificar quais são as prioridades. Não só o Diego, mas os demais que trabalham com o Diego, ou os demais municípios também. Então, essa identidade dentro do município, essa estruturação dentro do município, ter uma identidade de fato, é importante, sim, em autonomia para esses coordenadores municipais, para que eles possam, de fato, atender aquela população afetada. Porque ele, lá na ponta, ele vai saber quais são as prioridades. Anderson, nós estamos aí chegando num período de carnaval, né? Sabes que a Defesa Civil, como outros órgãos de segurança, Polícia Militar e Bombeiros, ficam mais atentos. Mas relacionado à questão da previsão, muito calor, né? E tem alguma dica para a população? Porque também, às vezes, compromete a questão da saúde e segurança das pessoas. Então, primeiramente, a questão do protetor solar, hidratação, muita água, muita água mesmo. Se for para uma praia, se for para uma cachoeira, um córrego, procure momentos ou horários que o sol não vai estar muito a pico, muito quente. Tem uma recomendação, eu como bombeiro, a recomendação que a gente sempre dá é 8 horas da manhã, 7 e meia da manhã, até umas 9 horas da manhã. Até porque aquela criança, aquele idoso que pode estar lhe acompanhando, ele não tem essa sensibilidade de estar tomando água. A gente tem que estar sempre chamando a atenção ou oferecendo água para essas pessoas, para os pequenos e para os nossos avós e avôs. As pessoas que têm a nossa experiência que um dia a gente chega no tempo dela, na idade delas. Então, a importância dessa situação e não só cuidar dos seres humanos, mas também dos nossos pets, dos nossos cães, dos nossos gatos, para que a gente consiga ter um maior cuidado. Então, para as pessoas, hidratação, proteção solar, protetores solares, ou vai para uma praia e vê, fica o horário ideal para ir para aquele momento. E, principalmente, se mantém informado. Se naquele momento que ele sai para a praia, talvez lá para umas 3, 4 horas da tarde, inicie a tempestade ou o aumento do pico do calor, saia. Procure uma sombra, vá para a sua casa, fique no seu ambiente um pouco mais acalentador, mais tranquilo, para que a gente não tenha problema. E aí, chamar a atenção sempre dos nossos filhos, dos nossos avós, das pessoas mais experientes, para que eles se hidratem e se protejam. E, se for, procure, leve sempre um guarda-sol para ficar numa sombra, refrescando e tal. Mas, se mantém informado. Beira de praia com possibilidade de tempestades, sempre tem que ter um cuidado a mais, né? Exatamente, exatamente. Até porque o primeiro cuidado é se manter informado, né? Tem a informação que naquele momento, naquele dia, naquele horário, haverá uma tempestade ou poderá ter uma tempestade, saia com antecedência, com calma, com tranquilidade, com prevenção, vá para a sua casa que você alugou, que você reside de fato, ou fique no seu automóvel, até porque aquelas tempestades cessem, diminuem, e aí você continua a vida normal. Coordenador Anderson, expectativas para 2024 relacionadas ao trabalho da Defesa Civil. Sabe-se que esse ano, como você já falou no início, o El Ninho está enfraquecendo, né? E é outro tipo de situação, né? Mas a expectativa é para vocês. Como é que vai ser? Os mesmos trabalhos que a gente já vem colocando, principalmente nessa parte de estruturação, auxiliando, coordenando, monitorando, verificando, visitando, sujando o pé de fato, para que a gente consiga atender essa população. Então, capacitação para os coordenadores municipais, simulados, defesa civil na escola, planos de contingência, país, plano de ações emergenciais, essa importância de ação não estrutural, papel, para que se de fato se concretize. Ação estrutural, algo que tenha um objeto, algo que tenha uma estrutura. Então, a gente trabalha nessa importância, dessa sensibilidade das coordenadorias municipais de proteção da Defesa Civil, contando com o apoio com os regionais, que somos nós aqui da nossa região. Os contatos, as formas de contato são sempre os mesmos números, né? Exato, 193 do Corpo de Mobilidade Militar de Santa Catarina, 190 da Polícia Militar e 199 da Defesa Civil. Caso no seu município não tenha 199, ligue para a sua prefeitura municipal, acione o seu coordenador municipal, para que ele possa lhe atender o mais rápido possível. Ok, eu conversei com o coordenador regional da Defesa Civil, Anderson Martins. Coordenador Anderson, muito obrigado pela participação aqui, no Primeira Hora, trazendo essas informações, e a população sempre atenta a essas questões da Defesa Civil. Nós é que agradecemos sempre as ordens, Marcos. Muito obrigado pela participação. O Primeira Hora fica por aqui. Ao meio de 30 eu volto com mais informações. Bom dia, até lá. E aí